No dia 18 de setembro, a Universidade de Lusófona de Porto promoveu uma sessão online que abordou as práticas pedagógicas no ensino superior, visando as metodologias ativas de ensino e avaliação. O orador Diogo Lamela explorou a concepção e a implementação dos elementos de avaliação somativa, referindo que esta passa por ser mais justa pela sua estruturação e calendarização. Já Célia Oliveira, segunda oradora, falou da aprendizagem baseada na resolução de problemas. Para a professora, a aprendizagem por metodologias ativas e de projeto torna-se mais benéfica aos estudantes, que desenvolvem novas competências, entre elas a de superação, a de comunicação e a de diálogo. A sessão encerrou com um debate sobre as vantagens e constrangimentos dos novos paradigmas de aprendizagem e instrução e a sua respectiva aplicação. Música Música